Fala meu povo, minha pova, quanto ganha tudo na área começando mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai tá falando aí do canal da Mega Feminina, a pedido da inscrita Elusa Zetrum, beleza? Já pediu esse vídeo tem um tempo, a gente tinha até gravado pra gente perder o vídeo e não deu pra postar Então a gente tá postando aí todos os vídeos que os inscritos pediram E se você também é inscrito aqui no canal, quanto ganha tudo E não pediu ainda seu vídeo do seu youtuber favorito Deixa aí nos comentários aí que a gente vai tá trazendo o mais rápido possível, beleza? E se você não se inscreveu aqui no quanto ganha tudo, se inscreva Deixe seu like nesse vídeo, se não se inscreveu no canal da Mega Feminina aqui Se inscreva também, ative as notificações E vamos lá pra análise Começar aqui falando dos dois vídeos mais recentes dela Provando roupas da Shein, Mega Recebidos Ganhei muitas coisas, só gratidão a dois dias, contando com 22 mil visualizações Cuidando do lar, almoço completo no capricho E minha mãe ficou surpresa com o resultado do meu quarto Há 59 minutos, contando com 4.200 visualizações, beleza? Bom, os envios mais populares da Mega Feminina são esses daqui há um ano Amo ser dona de casa, almoço simples, caseiro Vida de casada, organização da casa, Mega É, tour pela minha casa simples, mostrei tudo há 3 anos, contando com 1,2 milhões de visualizações, tá? Esses são os envios mais populares E se você quiser conferir aqui, tem um vídeo dela há 3 anos, dela falando do primeiro pagamento dela no YouTube em 2019 Quanto é que ela ganhou, beleza? Só passar no canal da Mega Feminina aqui e conferir Pra vocês também terem uma base aí dos cálculos que a gente vai fazer Estimados, né? Do mínimo e do máximo Pra esse mês O mínimo e o máximo estimado e também anual, beleza? Mais sobre o canal da Mega Feminina aqui Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal Um lugar com um pouco de tudo que eu amo fazer Sou muito grato por cada pessoa que me acompanha e curte meus vídeos Amo vocês, beijinhos Se inscreveu dia 7 de julho de 2016 Conto com um total de 38.072.806 visualizações aí com todos os vídeos postados, beleza? Então vamos lá pro site pra gente fazer a análise detalhada aqui, né? Dos ganhos mínimos, dos ganhos máximos, estimados em mensais E mínimos e máximos estimados anuais também, ó Enviou 557 vídeos pro YouTube até hoje, né? Juntando todos os vídeos Tá aí com 331 mil inscritos E o total de visualização eu já falei pra vocês antes aí Categoria do canal é pessoas e blogs Então vamos que vamos, ó Nos últimos 30 dias ganhou 2 mil inscritos Teve um aumento de 2 mil inscritos Teve uma queda de 4,3% nas visualizações Nesse último mês fez 937.207 visualizações E agora sem mais delongos vamos aqui pras conversões Ganhos mínimos mensais aí 234 dólares Que dá aí 1221 reais e 36 centavos Ganhos máximos estimados aí mensais 3.700 dólares Que dá aí 19.312 reais e 15 centavos Vamos tirar o imposto aqui pra saber certinho quanto é que ela fica aí Por mês aí né, quanto que fica com limpo né Te pagando imposto, tirando já as coisinhas que o nosso país cobra aí pra pessoa física Pra saber certinho com quanto que ela fica aí 1,15 vezes 0,65 que dá 35 de imposto Ela fica aí com 12.552 reais e 89 centavos Limpos aí mensal Assim estimadamente pra esse mês Ah, eu tô falando a conta pra esse mês aqui Pode ser mais, pode ser menos um pouco que isso Mais, tá dando aqui na cotação atual do dólar Tá 5,22 12.552 reais e 89 centavos Vamos agora pros cálculos aqui dos ganhos mínimos estimados anual E os máximos, né, estimados aí anuais 2.800 dólares é o ganho mínimo estimado aí anual Que dá 14.614 reais e 60 centavos Ganhos máximos estimados anuais aí 45.000 dólares Que dá aí 234.877 reais e 50 centavos Tirando aqui o imposto, né, pra gente saber com quanto que ela ficaria aproximadamente aí todo ano, né Fazendo nessa base de cálculo com a cotação atual Vamos ver quanto que ela fica aí anual Anualmente aí 234.877,50 centavos Vezes 0,65 Ela fica aí com 152.670 reais e 37 centavos Aí por ano, beleza? Com a cotação atual e com o embalo que tá o canal dela aí, né Com essa quantidade de visualização aqui Do jeito que tá o canal dela aí Com a quantidade de anúncios e etc Bom, é isso galera Esse foi o vídeo aqui do canal da Amiga Feminina Merecedor de tudo que tem aqui Merece ganhar bem mais ainda do que isso, tá? Pelo conteúdo que ela traz O esforço também que faz aqui nos vídeos Pra trazer vídeos aí pra gente assistir E é isso Se você não se inscreveu, se inscreva Se não se inscreveu no Quanto Ganha Tudo Peço pra que você se inscreva também Assista os últimos vídeos que saiu aqui no canal Que tem bastante vídeo novo, tá? E é isso Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Eu fui Tchau 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 Tchau